Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa, oh Vinha menina, eu te peço, então vou Vou mudar a aceleradinha Devagar, devagarinho tu vai Embaixo, embaixo, embaixo Devagarinho tu vai Aquecevento da índice Devagar, devagarinho tu vai Embaixo, embaixo, embaixo Devagarinho tu vai Aquecevento da índice Devagarinho tu vai Vem na sequência do quem tem joga, lá vem na sequência do quem tem joga Quem tem pito, joga pito, quem tem bunda, bunda joga Joga e joga, 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 vai, joga, joga, joga Vai ver que um dia a gente se encoma Devagar, devagar e tu vai, embaixo Fala com a minha mão, porra Anota aí, ô filha da puta DJ Wajla Gonçada, porra